Santiago Abascal, o líder do Vox, encerrou este domingo o evento anual do Partido Espanhol de Extrema Direita com mensagens de apoio de aliados internacionais como Giorgia Meloni, Donald Trump e Víctor Orban. No encontro em Madrid, que segundo a organização juntou mais de 10 mil pessoas, Abascal qualificou a atual situação política de Espanha como grave e disse que o país está à beira do abismo. A apelhagem fiscal aumenta ao mesmo tempo que diminui o poder de compra das famílias. Os salários muitas vezes são insuficientes para pagar os produtos mais básicos. Os empregos são cada vez mais precários e escassos devido à concorrência desleal de produtos que vêm do exterior e que não respeitam a mesma legislação que nós. A primeira-ministra de Itália defendeu uma Europa pragmática que persegue a transição ambiental sem destruir o tecido produtivo e sem se entregar à China, que acolhe quem chega legalmente de outros países para trabalhar e protege as fronteiras externas contra a imigração ilegal, que investe na natalidade e defende a liberdade na educação e o papel social da família. Noutras mensagens de apoio, o primeiro-ministro húngaro falou de milhões de imigrantes estrangeiros que inundam as fronteiras da Europa. Donald Trump deu os parabéns à Pascal por um trabalho extraordinário em defesa das fronteiras e de uma agenda conservadora.